É, Luciana, é uma pergunta, bom dia a você, é uma pergunta muito complexa. Para eu responder, eu acho que a gente tem que enfrentar o sistema de autorizações. Então, me parece que há por parte da União uma equivocada política de direito minerário. A União, ela concede esses títulos de uma maneira sem se preocupar com a área em que ela está autorizando. Então, se você olhar a Serra do Curral, ela é toda concedida. O minério, ela é da União. Então, quem concede é a União. Então, eu acho que é importante se discutir, e eu chamo a atenção dos nossos deputados, dos nossos senadores, para que se possa discutir uma política nacional de direito minerário capaz de se levar em conta essas áreas protegidas. E o nosso ministro de Minas e Energia é mineiro. Então, essa compatibilização entre proteção ambiental e atividade de mineração, ela começa, no meu entendimento, com a concessão equivocada desses títulos. Como é que você concede, por exemplo, títulos minerários no coração da Serra do Curral? Como é que você concede esses direitos minerários no Parque do Rola Moça? Então, essa política nacional de concessão mineral, no meu entendimento, ela deve ser revista de modo a se definir esses limites dessa concessão. A partir dessa concessão federal, os empreendedores, eles, em tese com esse direito subjetivo, buscam as autorizações estaduais. E daí é onde o Ministério Público enfrenta essas grandes questões, porque o empreendedor, ele, com base numa concessão federal, busca dentro da legislação essa autorização. Então, como compatibilizar essas questões, né, Luciana? Lembremos que a Constituição Federal impõe a proteção ambiental, mas também a própria Constituição ressalva a atividade minerária como uma atividade legal e constitucional. Então, o nosso desafio, Ministério Público, como defensor de toda a sociedade mineira, é, em cada caso concreto, compatibilizar esses valores de modo a garantir que a proteção ambiental esteja sempre como prioridade antes de se conceder esses títulos de maneira como ela vem sendo concedida atualmente. Doutor Carlos,